Fala galera, começando mais um vídeo aqui, respondendo a questão de alguns inscritos aí A galera tem perguntado pra gente se essa câmera PTZ aqui funciona bem na transmissão via rede Então hoje aqui, nos testes aqui antes do trabalho, a gente vai mostrar pra vocês a estrutura que essa câmera está conectada e a funcionalidade dela O que a gente vai fazer? Primeiro, essa câmera aqui, ela está com o IP fixo, o IP dela é 192.168.100.89 Está fixo o IP dela, beleza, tranquilo Ela está conectada aqui no modem aqui da minha casa, está ligada no modem, e o modem é um modem roteador Então ele tem portas de saída pra conexão aqui entre os aparelhos Esse modem aqui é um modem barra mil, porque aqui é banda larga, então barra 100 não funciona Barra 100 até funciona, mas não entrega a banda larga que você contrata Então tem que ser barra mil, e os roteadores, os switches que você vai usar no seu sistema aí, na sua rede Tem que ser tudo barra mil também, beleza Então aqui, só pra mostrar pra vocês a estrutura Está conectado aqui, e esses cabos azul aqui são os cabos que vão pras minhas máquinas aqui dentro de casa Beleza, está conectado aqui, e daqui a gente vai lá pro outro ambiente, aonde que está o nosso servidor Aqui ó, o nosso servidor está ligado aqui, certo? E esse servidor, ele tem aqui mais um aparelho no meio do caminho da rede, tá? O cabo vem pra cá e entra nesse switch aqui, tá? Esse switch aqui é um switch POE, que a gente comprou pra utilizar ela com power over internet, né? Sem precisar ligar na fonte Só que esse switch aqui é um switch barra 100, ele não é barra mil, tá vendo? 10 barra 100 MPPS, então ele não é barra mil Ele não faz banda larga, né? Como a gente precisa Beleza, só pra mostrar pra vocês que é um fator aí impeditivo, né? Então, tá aqui no barra 100, e esse barra 100, aí sim, ele vem com o cabo curtinho E tá entrando aqui no nosso computador Beleza? Nossa rede aqui é toda IP dinâmico, tá? O nosso switch, o nosso roteador da banda larga aqui gera os IPs Só que no caso da nossa câmera, como ela tá no IP fixo Essa máquina aqui também tem que tá no mesmo range Tem que tá com o IP fixado também, próximo ao IP da nossa PTZ Então, aí aqui nas configurações de rede, aqui ó, no protocolo IP Você fixa, né? Aqui eu fixei em 192.168.100.8.9 Porque a nossa PTZ é 8.8, certo? Então, ela tá ali na mesma região, no mesmo range E essa câmera tá imputada aqui no VMIX com esse mesmo endereço Tá? Ó, vou fechar aqui Mostrar pra vocês aqui dentro do VMIX É... Como que ela tá imputada Então, ela tá aqui, ó Esse é o input dela Tá? Esse é o input número 9 É a minha câmera E ela tá aqui, ó Com o mesmo IP lá 192.168.188.8 Que é o endereço dela, né? Como que a gente faz esse input? A gente vem aqui no input e coloca NDI Tá? Porque esse sinal é um sinal gerado via NDI Tá aqui, ó Ela aqui, ó A8.8 Beleza? Dou um OK E ela vem pra cá Tá? E aí eu já crio alguns presets aqui, ó Tem o preset do meu lustre Vou deixar aqui pra vocês verem Preset do lustre Preset da embalagem dela Tá? E tudo mostra aqui, ó Preset da luminária lá Da luz Tá? A luz tá acesa Preset do quadro E o preset aqui do outro Das almofadas aqui no sofá Beleza? Tem esses presets todos aqui Como que a gente cria esses presets? Você vem no input principal, né? Que é o input da câmera mesmo Clica aqui em engrenagem dela E aqui em engrenagem você vem até PTZ Tá? Se o seu input for compatível com PTZ Ele vai tá aqui, ó Com esses controles aqui disponíveis Eu vou desconectar aqui, ó Só pra vocês verem, ó Desconectei, tá? E aqui você escolhe O protocolo que você vai utilizar Dependendo da sua câmera aí Né? No caso aqui Funciona com esse Visca Rover IP E aqui tá o endereço dela Já vem o endereço dela aqui É o 9268-1088 Vou dar um connect aqui, ó Quando eu conecto Eu habilito os controles E desabilito aqui As opções de configuração Né? Então aqui eu já consigo habilitar E aqui eu tenho os presets, né? Aqueles presets que eu acabei de mostrar pra vocês Estão aqui Vou criar mais um preset aqui, ó Eu vou achar um outro objeto aqui na sala E mostrar pra vocês Aqui, ó Vou mostrar esse objeto aqui Essa decoração em cima do rack ali Beleza É isso que eu quero O foco é automático, tá? Mas você pode também focar se você quiser O zoom você pode aproximar mais, ó Aqui a velocidade, né? Você pode aproximar mais, ó Se você quiser Pode afastar E aqui é a velocidade do zoom E a velocidade do foco E o foco Se você quiser trabalhar com ele manual Se habilita aqui Mas a gente indica Deixar automático Uma coisa a menos Pra você se preocupar Beleza? Aí você vem Cria aqui um input Eu posso atualizar Algum input que eu já tenho Né? Posso atualizar algum preset Ou posso criar um novo input Eu tenho aqui, ó O input 14 Tá aqui, ó Então eu vou criar mais um Vai ser o 15, ó Ó Então o input 15 Agora É esse preset Que eu acabei de fazer, ó Tá vendo ele aqui, ó Esse é o input número 15 Tá? Ó Vou selecionar um outro preset aqui Ele vai lá Pro preset do quadro Focou Viu? Foco automático É importante deixar no foco automático E agora eu vou clicar em cima do input Que eu acabei de fazer Tá? No rack Ó Ele vai lá pro rack rapidinho Acha Foca o objeto E aí você já pode pôr no ar aqui Com as suas transições Joga no ar Do seu projeto Beleza? Então é assim que funciona Né? Essa estrutura de Capturar Né? O sinal Da câmera, tá? Mesmo sendo barra 100, tá? A gente indica barra 1000 E até a gente já fez o pedido De um De um switch desse barra 1000 Com PoE Porque você pode utilizar Esse mesmo switcher Na sua rede Na housemix Pra fazer NDI Pra capturar Pra mandar arquivo Copiar pasta Enfim Tudo barra 1000 Vai ser melhor Pra você aí A comunicação entre seus equipamentos Bele? Curtiu esse vídeo? Já deixa seu joinha aí Se inscreve no canal Sempre tem dica bacana Sempre tem coisa legal E a gente se vê Na próxima dica Beleza? Valeu Fui Tchau 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 Tchau